Hello, Duffers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes pra mais um What's the Difference Between? É o seguinte, eu trouxe hoje aqui pra vocês a diferença entre duas palavras que dão o maior shabu na hora de fazer a sua frase. Travel e trip. Travel e trip. Fala assim, nossa, teacher, mas travel é viagem. E trip é viagem também? Não! E aí vocês se enganam, minhas crianças, né? Meus queridos droppers, o travel, travel é o verbo viajar, tá? E trip é o substantivo viagem. Então, se você vai fazer uma frase e vai falar, ah, eu vou viajar, esse é o verbo travel que você tem que usar. Se você vai dizer, nossa, minha viagem foi maravilhosa, isso aí é trip, tá? Então, você, ó, trip na mayonnaise, né? Trip on the mayonnaise, você viaja na maionese, tá? Ou é travel? E agora, hein? É travel. Ha-ha! Então, não vai travel on the mayonnaise, tá? Porque eu estou usando o verbo viajar. Viajar na maionese, tá? Ou travel on the potato, né? Viajar na batatinha, não, sem zoeira, gente. Essas coisas, nenhuma delas existe em inglês, tá? Pelo amor de Deus, era só zoeira. Então, como eu estava dizendo, o verbo travel é verbo. Travel é verbo. E trip é substantivo viagem, tá? Então, vamos aos exemplos de travel. I'm gonna travel next week. Eu vou viajar na próxima semana. We had to travel last month. Nós tivemos que viajar o mês passado. Então, cuidado com o Covid, hein, gente? I love to pack my bags to travel. Eu adoro fazer as marmas pra viajar. Eu odeio, tá? Cruzes. Não gosto de fazer as marmas, mas viajar é bom, né? I don't like to travel at night. Eu não gosto de viajar à noite. Isso é verdade, gente. Eu prefiro viajar de dia, tá? Agora, os exemplos de trip. Olha esse fio de cabelo, gente. Que coisa maravilhosa. Coisa linda. Let me tell you about my crazy trip to Thailand. Né? Thailand is crazy. Então, deixa eu te contar sobre a minha viagem doida pra Tailândia. My last trip to Europe was a disaster. Então, a minha última viagem pra Europa foi um desastre. Cruzes. Deve ter sido a época do Covid, né? Começou a fechar tudo. Ah, tem que sair correndo. Night trips are a nightmare for me. Então, viagens noturnas são um pesadelo para mim. É. Principalmente se tiver que dirigir, gente. Oh, I don't like driving at night. I hate. Então, road trips with a family can be fun for some people. Então, as viagens, né? Na rodovia, assim, né? Viagem de carro com a família podem ser muito divertidas pra algumas pessoas. Pra outra, já nem tanto, né? Meus amiguinhos. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre travel, viajar, e trip, que é viagem, tá? E não travel on the potato e não travel na maionese. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e depois eu volto a qualquer momento pra mais um What's the Difference Between? Um abraço! Uh!